Então o Red Bull, francamente, foi a mesma coisa, não tinha menor de idade. O Samuel levantou uma dúvida aqui no OdeiaCast, não sei se vocês assistiram, ele falou que se ele fosse emancipado, ele participa? Cara, eu acredito que sim, porque uma pessoa emancipada ela é maior de idade, né? Então... Perante a lei, né? Ele pode, tipo, então, eu não sei... Ele pode responder e assinar por si, então. É, eu não sei se é essa questão de publicidade, se os caras aceitam isso, ah, tipo, ele é emancipado, mas... Ah, geralmente sim, né? É algo a se, né, pesquisar, né? Agora, ó que fita, aí se ele for emancipado, ele não vai poder participar dos de criança, né? Pode, quer dizer, de 13 a 17 anos, não tá dizendo nada que ele tem que ser maior de idade legalmente. Ah, é, faz indício. Ele pode participar dos dois, entre aspas. Nossa, vai ser Bills, né? Tira essa dúvida, por favor, com a organização. Eu acho que é mais que a organização, a gente tem que ver com alguém que manje mesmo dessa parte legal, né? Um advogado, sim. Dá um salve no JP aí, Bob. Eu vou dar um salve depois, mas é importante porque ele queria muito participar. Sim. Ele tá pronto pra estar no nacional. E ele falou que, mano, ele não pode. Sim, nós até trocou ideia disso, tipo, ontem, rapidinho. Ele até falou pra mim que ele tava vendo, tipo, que ele tava na dúvida se ele tentava aqui, se ele voltava, pra tentar pelo Sul e tal. Achei que você ia falar que ele ia tentar pelo SUS. Mano, por quê? É que você estendeu demais no SUS. Por quê, mano? Tipo, o que que tem a ver o que eu tô falando? É que, mano, se ele for tentar pelo SUS, vai demorar, né, mano? Aí dá tempo de fazer 18, não vai precisar mais. Mas, ô, mas querendo ou não, era um bagulho da hora, assim, ver, tipo, o exemplo, o Orochi, que ganhou o nacional com quantos anos? 16, 16, 16, 16. Foi 16? 16. E foi o mais novo a ganhar, né? A ganhar, sim. A participar foi o Black. A participar foi o Black, né, com 13? 13 anos. E depois do Black e o Bud Polk com 14. É que é aquilo, né, mano, nessa época aí. O Brasil não tinha legislação, né? O bagulho era mó vársia da corra. Podia tudo. Não, mas até 2019 tinha menores no Diodemps Nacional. O negócio foi que, assim, durante a pandemia rolaram outras oportunidades. E, tipo, durante uma pandemia também você não pode ficar levando o menor de um lado pro outro, de qualquer forma também, responsabilização. Mas tem essa questão dos patrocínios, tem essa questão legal. Então, tipo, é isso. Você não leva pra diversos tipos de trabalho menor de idade, tá ligado? Você não vê, tipo, as ligas... Você não entra numa boate com menor de idade. Você não vai entrar numa casa de show à noite, assim, com menor de idade. Tá ligado? A gente entrava, né? Era, tipo, o Cauã aí sabe como é. Não, eu entrava. Eu sempre entrei, mas eu tô falando que se alguém quiser embaçar, embaça, né, mano? Então, é isso. Essa é, tipo, questão legal, questão, tipo, de patrocínios. É isso. Não tem muita explicação, tá ligado? Não, é importante. É isso que eu falei. Eu fiquei triste por o menor de idade não poder participar, mas entendi o lado do patrocínio, né, mano? Querendo ou não pro evento é muito importante. Mas, tipo assim, os menores de idade podem participar. Criou-se um nacional só pros menores de idade. É, a chance dos caras ficarem maiores ainda. Tá ligado? Você pode ser campeão do nacional categorias de base e depois campeão do nacional primeira divisão. Tá ligado? Você pode ganhar os dois. Se for menor de idade, você começar rimando agora. Quem que ganhou o último, Gordinho? Foi o Stanley. Então, esse Stanley aí, se ele ainda estiver rimando... Era o Stanley ou era o Stan? Agora eu tô em dúvida. Ele ganhou de menor de idade? É o Stan. Acho que é o Stan. É o Stan, né? Ele ganhou como menor de idade. Ele batalhava na BDA digital, né, mano? Eu sei de 18. Muita gente que batalhava na BDA digital tava lá, mano. Ele fazendo 18, existe a possibilidade... Mano, eu não soube que teve esse nacional já de... Foi no ano passado. Foi no Discord, pô. Foi no Discord. Ah, foi no Discord? Aconteceu. Foi da hora. Tipo assim, ele ganhou a categoria de base e, tipo, ele pode fazer 18 e ganhar o outro nacional. E aí ele vai... Tipo, é um bagulho... Tipo o Cauã, por exemplo, que ele já ganhou a Liga dos MC. Se ele ganhar um nacional, ele acumula títulos, tá ligado? Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.